Hoje não pega nada Ela não é minha namorada e hoje não pega nada Eu tô pensando em rolar e eu quero ficar quieto Saber que a minha mente tá querendo dar calma Eu quero paz pra mim, pra você, então não para Eu tô na meta da minha mãe por estar vivado e não só de pagar rolê Às vezes no fim de semana, ela pensa em tudo Ela sabe que eu não faço drama, eu só faço plano de futuro Plano de futuro, eu tô trampando muito, mas ainda eu tô duro Sem grana no meu bolso, olha pros crio, salta osso Nada pensando em fugir do osso, nada cansado do osso O GT Flow já é meu sócio, cê já tá ligado, é um bom negócio E quanto tempo eu pagava pra ver, e quanto tempo eu pagava pra ver Todas minhas dores eu paguei pra ver, então não me liga Nós cego com a fé em Deus inabalável, tu tá sabendo que o momento é bem instável Vendo os menor morrendo, agora eu tô com Então pega essa gima, porque eu tô é inflamável A rima tem critério, e eu passo pra tu E cê já tá formado e às vezes percebe A tiba se identifica comigo, eu identifico A rima que eu faço e sigo consigo Por isso eu travo, às vezes eu travo Outra rima na bala dos caras, já falam, quem fala Mal de outras minhas, eles são otários Eu te passo a visão, comédios, é feio E assistente aqui, eu falo, então só pare e vê E falar demais e não dizer nada é muito pouco Pra vocês conhecerem, oh, cada vez o potencial do menino é maleável E, eu cego nível Cada vez o potencial do menino é maleável E, eu cego nível Cada vez o potencial do menino é maleável A psicóloga pergunta se eu sou agressivo Resolvo tudo no diálogo em alto nível Não me chame de depravado nem de deprimido Eu só tento mandar um rap antidepressivo Algo deixou sem quela e acho que hoje eu tô confuso Não sei se foi a vida, droga, só sei que E do nada eu fico puto, eu tô no breu, mas quero tá na luz E quando a luz apaga, eu sempre volto pro escuro Ela falou pra mim também, não fala da minha vida Isso me torna um alvo fácil e algo de criticar As energias fecham a porta, eu fico sem saída Acho que tudo faz algum sentido nessa vida Acho que até os deuses tem sentido nessa vida Os povos criam seres superiores Pra suprimir o fato de talvez estarem sozinhos Ou que existam, Deus onisciente que perceba suas dores Sei lá, só sei que eu não consigo me obter da fé Pode ser lavagem cerebral, sei o que é Ou uma elevação espiritual Que aquele otário lá que zomba nunca vai saber de qual é O melhor que eu faço, recerce no futuro Quem me ajudou no passado Vai vendo, quem tá bancando tudo Era aquele molequinho vagabundo nato Pô, eu vi meu mano criando personagem Aquilo não era ele, pro cê ver Isso pode ser a porra da ansiedade Mas quem não se domina, quem domina é o duplê Adidas ou Nike, Nicolau ou Einstein Codacol na sua, autenticidade Teza ou Albert, relativo choque A vida é relativa, mas nem singularidade Então vai Disposto pra qualquer eventualidade negativa Sem nada no esôfago, descendo pra barriga Isso me torna um alvo fácil e algo de criticar Acho que tudo faz algum sentido nessa vida Quando o menor fazia uns rap bolado Aos 26 sei tudo que tô forçando algo Aos 27 ainda não tô empregado Tras mina, eu sou o cara que segue na porta Loucura é como o tempo passa rápido Antes o tempo durava, mas hoje tá esquisito Um dia seu filho tá te chamando de pai No outro dia seu filho já tá chamando alguém de filho A hipocrisia pra ela mesmo mete É um tipo de sentimento por eficiente Ela faz o cara mijar fora do mictório Sem lavar a mão e falar pros outros que tem gente É um certo falo do que eu vivo O que a gente construiu parece infinito Mas o tempo já mostrou que tudo passa E se passa eu tô vivo aproveitando o agora E leva o cinto Já passei por tantas fases, não zerrei o jogo Tô correndo desde lupa, saí do sufoco Não me dão nada de graça, tudo que eu tenho Conquistei com raça, mas ainda tô contando os trocos Quero meus irmão no top e minha mãe no trono Ela já até me falou que o mundo é um engano Mas eu tô enganando o mundo Pra tentar sair do fundo desse poço que jogaram Eu e os meus manos, quebrando as correntes que me aprisionaram Desbravando a vida com a preta do lado Hoje eu agradeço, já perdi demais no jogo Mas foram os tropeços que me ensinaram, hey Cês falam de arma e droga porque não sentiram A perda de um pai que tomou 4 tiros Querem fama, grana, hype, mas eu não vejo verdade Acham que é pra gelar e mais vive o delírio Realizando sonhos, plantando coragem O que nós vive é só a gente que sabe Com tanta ilusão e dor nesse mundo A nós devolve amor pra quebrar essas graças Quero te levar pra longe daqui Onde a gente possa se sentir Sem ter que pensar nessas fitas erradas Que a gente passa e pensa em desistir Gosto quando cê fala que tem fé em mim Vivo sabendo que eu não tenho um dia E a cada momento escrevo nossa história Vivendo agora sem pensar no fim Quero te levar pra longe daqui Onde a gente possa se gostir Sem ter que pensar nessas fitas erradas Que a gente passa e pensa em desistir Gosto quando rebola sentando em mim E que a meta braga eu fico molhade Falei pro GT e o mano aqui Se nós tiver foco, se eu vira fácil Então para a ver deixa os menino crescer Lutar sonhar Ah, tudo faz parte, cê tem que entender Já passei da ilusão De achar que quem ri pra você Nem sempre quer seu bem, não Loucura é achar que na vida você sempre vai vencer Loucura é pensar que na vida você sempre vai vencer Hoje paro e penso o tanto que eu ralei Pra conseguir juntar essas batidas Pra minha mãe eu conquistava os moleque estourado Esse coração não aguenta, vai ter um infarto Falar do meu trabalho que eu faço com orgulho e sentimento Recifrando o código do som em modo automático Em modo automático Mantenha o respeito, a gangue BDM chegou 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 Tempo passa, muda nada, fita louca que não acaba Eu tô tipo potiguara, não existo pra esse mundo E se eu falo a verdade, maluco encara na maldade Não sabe da valor na igualdade Falta o sentimento, falta a humildade Falta o sentimento, falta a humildade Só quero a paz pra essa cidade Saí em busca de humildade Mas na verdade só achei loucuras perdidas Mentes sofridas, câncer da ferida Desculpa doutor, mas já tô de partida Desculpa doutor, mas já tô de partida Cronos me dá um segundo tempo, tá ficando curto Eu só quero sorrir mais um pouco, solto Eu sei que eu só penso em cantar Mas é que esse beat é um mantra O rap é fogo, é coro, entre o ser e o estar É a essência das flores no ar É a pulsação, é a vibração Tipo o compositor que se vê dentro das suas linhas Enquanto escreve o refrão É a conexão com seu coração Com seu coração É conexão Com seu coração Com seu coração Eu te levei até a saída, eu te mostrei a porta Sabe aquela resposta em toda sua gota Só que agora você vê o que tem lá fora Enquanto a chuva molha O sol, a pele, a alma flora A gente dança enquanto a planta brota E a gente pode até chorar Mas é de alegria por saber que a luz já foi embora E não vai mais voltar Não vai mais voltar Não vai Mantenha o respeito, o HBDM chegou 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 Obrigado.